Semana passada eu trouxe a resenha do perfume Laventure Tradicional de Aura Mai, que é inspirado no Kwid Aventus. E hoje eu quero falar com vocês de Laventure Night, ou Laventure Night, tá bom? Que é o perfume inspirado no Green Irish Tweed. Tem pessoas que dizem que esse perfume é o clone do perfume de nicho, que custa aí dois mil reais mais ou menos. E será que ele é bom mesmo? Será que entrega um bom desempenho? Será que ele tem bastante qualidade? Será que tem algo similar ao Laventure Tradicional? Então todas essas dúvidas eu vou tirar, continue assistindo esse vídeo, que você vai conhecer melhor esse perfume. Cara, é um dos frascos mais bonitos que eu tenho na coleção, assim como Laventure Tradicional. É um perfume que chama atenção já pelo frasco. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu acredito que já conhecem esse frasco da linha Laventure de Aura Mai. Essa aqui é a tampa emborrachada com azul, muito bonito. E cara, pensa num perfume que eu tô viciado, gente. Não sei se vocês não tá entendendo. Não sei se vocês reparou aí, mas tem uma luzinha colorida agora aqui no fundo, né? O negócio tá melhorando, tá ficando mais bonito e é daqui pra melhor. Mas enfim, volta no perfume. Gente, cara, que perfume viciante. É muito gostoso. Eu vou borrifar na minha pele pra vocês verem. Não tenho o que falar do jato, do borrifador, porque vocês já conhecem. Mas quem não conhece, precisa conhecer, gente. Esse perfume aqui, ele abre bem cortante. É cítrico. Você já sente um toque herbal, um toque esverdeado nele. E você sente que ele é levemente amadeirado, pelo menos de início. E essa citricidade, esse ar de frescor, começa a tomar conta do perfume nos primeiros instantes que você borrifa ele na sua pele. A nota principal dos perfumes da Creed. Ele se destaca por ter um ambergris de bastante qualidade, de muita naturalidade. E aqui a gente tem uma reprodução parecida. Infelizmente, eu não tenho o Green Irish Tweed na minha coleção. Que pra você que não conhece, é esse frasco preto que vai estar aparecendo aqui. Tá bom? Um dia eu vou ter, se Deus quiser. Por enquanto a gente vai usando perfume inspirado. Mas, diz as pessoas, diz muitos youtubers, que é muito parecido com o perfume de nicho, tá? Então, eu já quero adiantar pra vocês que isso não é uma resenha de comparação, tá bom? Porque eu nunca senti o Green Irish Tweed. Mas, cara, em especial esse perfume, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Ele tem Lúcia Lima na saída, que é uma notinha que traz esse aspecto verde pra fragrância. Ele tem também nota de chá verde no coração, cara. Eu nunca vi nenhum perfume com nota de chá, né? Na pirâmide olfativa. E esse perfume aqui, ele já se surpreende por isso, né? E esse chá verde, ele intensifica ainda mais esse lado herbal, essa nuance esverdeada que esse perfume tem. Porém, gente, o Ambergris, que tá na base desse perfume, já, tipo, já dá as cartas desde o começo. Você já consegue sentir ele, porque é uma nota salina, cara. A sensação é realmente, é aquela sensação de você saindo do mar, de você tá numa praia, e você sente aquele salgadinho do mar, e ele fica, é como se você tivesse com a pele molhada, que você tivesse tomado um banho de mar, e você sentisse aquela água do oceano, do mar, na sua pele. É mais ou menos isso, gente. E vai ganhando muita força, pelo menos na minha pele, cara. Esse perfume, ele fica extremamente salino. É um cheiro, assim, mesmo de, cara, até parece que você tá com sal na boca, assim, de tão salgadinho que esse perfume é, mas de uma maneira muito elegante, de uma maneira muito sofisticada. É um perfume, cara, casual, executivo, sabe? Na minha opinião, tá? Ele é versátil, você consegue usar com bermulha, com chinelo, etc. Mas, eu prefiro usar essa fragrância com uma vestimenta um pouquinho mais formal. É uma camisa social, mais ou menos como eu tô, uma camiseta polo. Eu acho que fica melhor, combina mais, tá? Já falando de versatilidade, mesmo ele sendo versátil, mesmo ele tendo esse ar herbal, meio oceânico, por causa dessa notinha de ambergris, eu acho que ele cai melhor à noite, em temperaturas amenas, tá? Porque ele projeta demais, ele fixa demais, pelo menos na minha pele, gente. Três horas pra frente de projeção e mais de dez horas de fixação. Eu fiz vários testes com ele e na minha pele, cara, ele tem um desempenho fantástico. E não é só ele, não, cara. O irmão dele aqui também tem um ótimo desempenho na minha pele. Algumas pessoas têm algum probleminha de fixação com os perfumes de Aura Mai. Mas eu não tenho, não, tá? Com a minha pele, eles ficam super bem. E é um cheiro muito gostoso, diferente de tudo que eu já senti. É um perfume amadeirado, tá? Na base ele tem, não sei se é sândalo, cedro, mas ele tem notas amadeiradas. Ele tem esse ambergris, que deixa ele também com aquele arzinho meio esfumaçado, que a gente sente no Laventure tradicional. Mas aqui é mais atalcado, tá? Ele tem uma íris no coração também, que é muito importante falar, que dá esse ar meio atalcado para a fragrância, mas não é atalcado no estilo de Dior Alme Intense, de Prada. Não, não é aquele cheiro de pó de maquiagem, não. Mas a íris aqui tem um papel bastante importante, tá? Eu, ultimamente, estou gostando mais dele do que do Laventure, que é inspirado no Aventus. Eu acho que é porque eu já meio que enjoei, sabe? Eu tenho o Laventure, eu tenho alguns perfumes que é inspirado no Aventus na minha coleção, e eu uso bastante. Eu gosto do cheiro, é maravilhoso, mas eu acabei deixando um pouco de lado para usar esse perfume aqui, tá? Gente, maravilhoso, vale muito a pena vocês comprarem. Só para falar uma coisa também, muito importante, gente, para você que está assistindo o meu vídeo, que mora em Promissão, na mesma cidade que eu moro, aqui no interior de São Paulo, eu comprei o perfume Laventure tradicional, lá no Carlinhos Presentes, tá bom? É um lugar que só vende perfumes importados, lacrados, originais, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça. Esse perfume aqui, no caso, eu não comprei lá, tá? Eu comprei o tradicional que eu acabei de mostrar para vocês. Mas esse perfume aqui, ele é um tester, tá? E um tester, para você que não conhece, ele vem em uma caixa parecida como essa, tá vendo? Essa é uma caixa de tester. A única diferença é a caixa, tá? O frasco é original, é importado. O líquido é o mesmo líquido do perfume que vem lacrado na caixa original. A única diferença é que eles vêm nessa caixa branquinha, tá? Porque esse perfume, na verdade, é um perfume tester, né? O próprio nome já fala, é um testador. Sabe quando você vai na Renner, na Riachuelo da Vida? Eu estou explicando para você que não conhece o que é tester, tá, gente? Para você que vai na Riachuelo, na Renner da Vida, e o vendedor pega o perfume da vitrine, boifa na fita olfativa ou boifa na sua pele, para você conhecer a fragrância. Mas aqueles perfumes que estão em vitrine são todos testers, tá bom? E o tester você tem uma grande vantagem em pagar até 30%, 40% mais barato do que no perfume se tivesse na caixa, na caixa de venda do perfume, tá bom? A única diferença é essa. Mas a volumetria geralmente vem bem alta, é o mesmo frasco, o mesmo perfume, pagando muito mais barato. E uma coisa que eu acredito que muitas pessoas não saibam, é que o Carlinhos trabalha com perfumes tester. Então você tem a oportunidade de comprar um perfume original importado, só que pagando bem mais barato do que se fosse comprar na caixa lacrado, tá bom? Então vale muito a pena. Eu vou deixar o contato do Carlinhos aqui embaixo na descrição, tá bom? Vai estar passando aqui no vídeo também. É o WhatsApp, então vale muito a pena você conhecer, tá bom? Então, galera, foi isso. Não tem muito o que falar, cara. É um cheiro muito diferente, muito gostoso, que vocês precisam conhecer, tá bom? Eu tô usando demais esse perfume aqui, gente. Eu tô... Olha. Ai, Jesus. Basicamente a diferença entre esses dois perfumes, o La Venture Tradicional e o K'Night, é que esse aqui, ele é mais esfumaçado, um pouco mais frutado, um pouco não. Ele é mais frutado, é um pouquinho mais adocicado, tá bom? E não tem esse aspecto salino, tá? Esse aqui, ele é um pouco mais herbal, mais oceânico, ele tem um cheirinho meio que de grama cortada, sabe? Imagina você chegando numa fazenda, numa mansão que tem aquele jardim bem chique, com a grama recém cortada. É como se tivesse acabado de cortar a grama e tivesse aquele cheirinho meio terroso, meio de grama mesmo, só que com muita elegância, com muito diferencial, tá bom? É maravilhoso, gente. Eu tô curtindo demais, tá? Mas basicamente a diferença entre os dois é essa. São dois grandes perfumes que vale muito a pena você ter na coleção, já que são clones dos perfumes de nicho, custando muito mais barato, tá bom? Eu sinto que você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento, você ainda não é inscrito, então para de perder tempo, se inscreve clicando no botão de se inscrever aqui embaixo, não vai cair sua mão e você vai nos ajudar bastante, vai incentivar a gente a continuar gravando e postando vídeos sobre perfumes, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa fragrância, se você já conhece, se você comprou, tá assistindo esse vídeo porque o perfume tá chegando, comenta aqui embaixo também. E é isso, gente. Muito obrigado. Vai estar passando dois vídeos aqui. Foi um dos últimos vídeos que a gente tem postado no canal, então clica aí para você assistir e muito obrigado por ter assistido até aqui. Beleza? Até a próxima, gente.